Estamos falando sobre a inauguração do escritório da MS Gás, viu? Daqui a pouquinho, às 9 horas, vai acontecer a inauguração do escritório da Companhia de Gás, do Mato Grosso do Sul, da MS Gás. Eu conversei com o diretor-presidente da MS Gás, o Rui Pires dos Santos, que falou sobre essa inauguração. Para Três Lagoas, eu represento o marco. Um marco de trabalho conjunto entre a MS Gás e a cidade de Três Lagoas. Para a cidade, ter uma sede dessa é muito importante. Foi um investimento muito grande que a gente fez aqui nessa sede. E eu acho que ela vai atender os anseios da população de ter lugares desse tipo, desse nível. E a ideia da gente é que esse escritório aqui seja um showroom para a empresa. Então, temos a tendência de trazer pessoas para virem para cá, para a cidade, para conhecer novos produtos e tudo mais. É que, na verdade, não é só um escritório, é só para atendimento. É o que o senhor disse, vai funcionar como showroom até para que as pessoas tenham a ideia de como funciona, por exemplo, um ar-condicionado com gás natural. Aqui em Três Lagoas, uma área comercial muito forte. E nós estamos dando força para essa área comercial. Para absorvermos novos clientes, novos clientes tanto industriais como residenciais e tudo mais. Então, essa que é a ideia da gente trazer esse escritório para cá. E como que está a implantação do gás natural em Três Lagoas? Tem expandido? Qual é a demanda que vocês atendem hoje? Tem, tem estendido, tem crescido muito. Para você ter ideia, nós temos um plano de investimento para os próximos 5 anos de 160 milhões de reais. 10% desse valor nós vamos investir aqui na cidade de Três Lagoas. E nós estamos buscando cada vez mais clientes aqui para a gente crescer. Indústrias, as indústrias novas. Nós estamos tentando trazer, estamos esperando a Faven começar a funcionar para a gente poder fornecer gás, porque é um volume muito grande de gás que a gente vai fornecer lá. A expansão, se tiver da Eldorado, também gostaríamos de participar dela e tudo mais. Todos esses daí já estão no nosso foco de investimentos futuros. Que, na verdade, a MS Gás sempre atendeu as grandes indústrias, as grandes empresas, mas também, nos últimos anos, começou a atender a demanda domiciliar também, as residências, né? É, e também o comércio. A gente tem atendido muito comércio, estamos buscando muito comércio. Para você ter ideia, a gente vai estar... Nosso plano de expansão para os próximos anos está de um crescimento bem grande aqui nas áreas tanto de comércio quanto de residência e tudo mais. Ou seja, quanto mais prédios nós tivermos aqui, mais nós vamos entrar nesse segmento e tudo mais. E compensa realmente? É rentável? Vale a pena esse investimento? Para o cliente, vale a pena. Claro que vale a pena. Porque o gás de bujão, ele é em torno de 15% a 17% mais caro do que o nosso gás. Então, vale a pena. E hoje, qual é o total de domicílios, de indústrias que vocês atendem? Hoje, aqui em Campo Grande, nós temos 200... Em Três Lagos? Em Três Lagos, nós temos 260 unidades consumidoras. Porque quando a gente não fala cliente, porque cliente seria um prédio 1. E se você fala unidade consumidora, você está perguntando todos os... Tomando conta de todos os apartamentos e tudo mais. Então, hoje nós temos 260 unidades consumidoras aqui em Três Lagos. A gente viu que nos últimos anos também teve bastante investimento por parte da MS Gás, inclusive no perímetro urbano da cidade, né? Até para atender também essa questão do comércio que o senhor está falando, né? Exatamente. Nós temos um plano de expansão bem robusto aqui para a cidade, para Três Lagos. Estamos buscando o comércio. Para nós, o foco em comércio é muito grande. Restaurantes, a gente quer atender o máximo de restaurantes. Hospital novo que vai abrir aqui também nós vamos fornecer. O shopping que está aqui do lado, nós também fornecemos gás. Então, a gente está buscando. Por isso que nós criamos uma área comercial aqui, em Três Lagos, exatamente para isso. Para buscar novos clientes. Isso, para nós, é muito importante. Bom, então, quem queira conhecer um pouquinho mais do trabalho, do serviço oferecido pela MS Gás, é só comparecer agora na sede própria, que fica aqui na Avenida Filinto Miller. Será inaugurado essa sede própria nesta terça-feira, às 9 horas da manhã, né? Às 9 horas da manhã. Todos que quiserem conhecer, sejam bem-vindos.